Deixa eu me apresentar Escute o que eu vou falar Eu sou de cima, filho do dono de tudo Cabra, rusco e marrento, bem difícil de domar Já pisei cobra, jararaque, cascavel Esmaguei suas cabeças debaixo do calcanhar E contra mim não adianta encantamento Despacho de cruziada, ponte de cobra, coral Não tem mantinga nem reza de paixão O meu corpo foi fechado pelo Pai Celestial Pra quem quiser me perseguir, eu vou dizer O Pai Maior mandou falar É morro em ponta de faca É tentar cegar o mar Tanta coisa que você pode fazer Você vem logo cutucar Um leão com vara curta E abraçar tamando o ar Meu Deus é forte, fez os seus matais gigantes Rei bravo, borrar as calças e depois comer capim Quando ele fala, mas parece trocoado Quando ele fala, mas parece trocoado O valente treme todo, chega até fazer xixi Não adianta emboscado Não adianta emboscado encantamento Meu Deus é poderoso, ele cuida bem de mim Mexer comigo, é cutucar leão no olho É brincar com tudanguira É nadar com jacaré Pra quem quiser me perseguir, eu vou dizer O Pai Maior mandou falar É morro em ponta de faca É tentar secar o mar É tentar secar o mar Tanta coisa que você pode fazer Você vem logo cutucar Um leão com vara curta E abraçar tamando o ar Eu fui criado como um cabo ou como um mar Montando um cavalo bravo e subindo e a sair Desde menino aprendi a ter cará Pois o homem quando fala Se falou tem cumprir Aprendi sempre No homem lá de cima Se falou está falado É assim que ele é Por isso eu digo Vá cuidar da sua vida Vá caçar o que fazer E vê se larga do meu pé Pra quem quiser me perseguir, eu vou dizer O Pai Maior mandou falar É morro em ponta de faca É tentar secar o mar Tanta coisa que você pode fazer Você vem logo cutucar Um leão com vara curta E abraçar tamando o ar Abraça tamando o anão, filho Quando ele aperta nunca mais quer soltar Aaaaaaah Aaaaaah 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 Aaaaaah